Esse é a DJ LT porra, deboche de todos os bailes Que 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 é Galvão? Que 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 é Galvão? Brasil, tão um bagabro que pediu o currário Pagode interesseira na situação Trombou com LT e com mano Galvão Não vai dar, não, não vai dar não Galvão Filmes e Forma, muita putaria Tá salvo no combão se tu descer com o pepecão A tropa do Galvão, só tem cafajeste Te salva no Jack Daniel e na V ela é match, match Salva, salva no Jack Daniel e na V ela é match, match Salva, salva no Jack Daniel e na V ela é match, match O DJ LT, ele é cafajeste Salva, salva no Jack Daniel e na V ela é match, match Marty, o Galvão, ela não é pepeca Tardou em pepecão, feca gasp coaching, pants D Okay, o Galvão, ela não é pepeca Marty, o Galvão ela não é pepeca Tardou em pepeca recognize cosa de must com vít Vai adopted e detura Tira essa calcinha, mulher Tira essa calcinha, tira essa calcinha, tira essa calcinha, daqui tu quer putaria Tira essa calcinha, tira essa calcinha, tira essa calcinha, daqui tu quer putaria Esse é a DJ LT porra, deboche de todos os bailes Eita, eita é Galvão A tropa do Galvão, só tem cafajeste, de salvar no Jack Daniel e na VLM Vai salvar, vai salvar no tec, vai vi, ela é mede Vai salvar, vai salvar no tec, vai vi, ela é mede